Com exclusividade, Fernando Zor fala pela primeira vez sobre término, foi a melhor decisão. Cantor conversou com a coluna sobre fim do relacionamento com Mayara, revelado no último dia 4 do 9. Desde que a notícia do término do noivado entre Mayara e Fernando Zor foi revelada, muitos rumores tomaram conta da internet. Fãs viam sinais a cada stories, a cada nova postagem ou comentário feitos pelos artistas nas redes sociais. Fernando aceitou conversar com a coluna para tentar dar fim a tantos boatos. E começou respondendo a pergunta que todos os fãs fazem, será que dessa vez é definitivo? Como todo casal, tivemos nossas crises, que acabaram desgastando nosso relacionamento. Acredito que nesse momento seja a melhor decisão pra nós, afirma o cantor. O músico também falou sobre a decisão de expor menos o relacionamento nas redes sociais ao longo dos últimos meses. Na internet tudo se intensifica, e nós aprendemos a lidar com isso nos últimos meses. Ter uma vida pública não significa que devemos expor tudo o tempo todo. Amamos e respeitamos os fãs e as pessoas que nos acompanham e torcem por nós. Mas às vezes é preciso preservar a intimidade e a vida a dois, diz. Nas redes, também são comuns postagens que atribuem os dois, Maiar e Fernando. Erros que podem ter contribuído para que o noivado chegasse ao fim. Um deles seria o fato do cantor expor demais o ciúme da noiva. Perguntado sobre esses possíveis equívocos, o sertanejo se esquiva. Nosso relacionamento não pode ser marcado por erros que cometemos. A Maiar entrou na minha vida na hora certa, vivemos momentos incríveis. Sempre houve muito amor e respeito acima de tudo. Erramos, acertamos e aprendemos muito juntos.